Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento de oração, aqui pelo canal Eviva, nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão. Reconhecemos a Tua soberania e a Tua presença amorosa em nossas vidas. Hoje nos reunimos em oração para interceder pelas pessoas que estão ouvindo estas palavras, aquelas pessoas que estão buscando as Tuas bênçãos, o Teu toque transformador em suas vidas. Senhor, Tu és o Deus de todo consolo e esperança. Sabemos que o mundo ao nosso redor está repleto de desafios, de dificuldades. São tantas barreiras que são colocadas em nossa frente. Muitos enfrentam problemas em suas famílias, relacionamentos abalados, desentendimentos, dores que parecem insuperáveis. Mas confiamos em Tua Palavra que nos diz. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Portanto, Senhor, neste momento, apresentamos a vida de cada filho e filha que nos acompanhe, cada pedido deixado, cada intenção. Conhecemos as Suas angústias, Seus sofrimentos, Suas lutas. Pedimos com o Teu poder, Senhor, que toque as feridas, os traumas, os medos que os afligem. Liberta-os de toda influência maligna que os impede de experimentar a verdadeira felicidade e a plenitude em Ti. Senhor, também sabemos que as dificuldades financeiras são uma realidade para muitos. Peso das dívidas, a falta de emprego, as incertezas econômicas podem gerar ansiedade e desesperança. Mas lembramos das Tuas Palavras em Mateus, capítulo 6, verso 26, onde nos ensinas que somos mais valiosos do que os pássaros do céu e que Tu cuidas de nós com amor e provisão. Pedimos, então, que derrames Tua graça e Teu favor sobre as finanças daqueles que enfrentam essas batalhas, abrindo portas, oportunidades, restaurando o equilíbrio financeiro em suas vidas. Além disso, Senhor, sabemos que muitos lutam contra vícios. Esses vícios que escravizam seus corpos, suas mentes, suas almas, vícios que roubam a paz, a saúde, a felicidade. Mas acreditamos na Tua Palavra que nos promete libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 36 Então, neste momento, rogamos por Tua intervenção poderosa, tudo para quebrar as correntes que aprisionam, trazer libertação, cura para cada vida que está lutando contra essas dependências. Senhor, também queremos trazer diante de Ti as ansiedades. Ah, são tantas preocupações, os medos, as incertezas que nos consomem. Tu és o Deus que acalma as tempestades interiores e nos chama a entregar nossas preocupações a Ti. Em Filipenses, capítulo 4, verso 6 Tua Palavra nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo apresentar os nossos pedidos a Ti com gratidão. Portanto, neste momento, entregamos a Ti cada ansiedade, cada fardo que carregamos, confiando que Tu és o Deus que cuida de nós em todos os momentos. Senhor, lembramos neste momento também das palavras do Salmo 34, verso 17 Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Assim, trazemos diante de Ti os problemas, os desafios que cada pessoa que nos acompanha enfrenta em suas vidas. Pai amoroso, sabemos que as famílias são a base da sociedade, mas também enfrentam tantas dificuldades, desavenças, divisões, mágoas, podem se instalar nos relacionamentos, trazendo dor, separação, tantas brigas. Pedimos que Tua paz e reconciliação se manifestem nos lares, que as feridas sejam curadas, que o amor prevaleça em cada relacionamento familiar. Fortalece, Senhor, os laços entre pais e filhos, cônjugues, irmãos, para que juntos possam se enfrentar os desafios da vida, caminhar em unidade. Senhor, as batalhas emocionais são frequentes em nossos dias. Vem forte novamente ao coração, Senhor, a ansiedade, a ansiedade, como tem afetado o estresse, a solidão, tudo podem sufocar o coração e a mente. Só, Senhor, que a Tua palavra nos convida a lançar todas as nossas preocupações sobre Ti, porque Tu cuidas de nós. Assim, pedimos que traga paz aos corações aflitos, que acalme as mentes atribuladas e que concedas esperança àqueles que se sentem perdidos. Tu és o Deus que restaura e renova, trazendo alegria onde há tristeza, esperança onde há desesperança. Além disso, Senhor, nós também reconhecemos os desafios, Senhor, tantos desafios que enfrentamos e não temos forças para vencê-los sozinhos. Por isso, precisamos de Ti, guiando, ajudando, amparando, protegendo. Por isso, Senhor, neste momento, estamos pedindo as Tuas bênçãos, derrame as Tuas bênçãos sobre nós, sobre cada vida, sobre a nossa família. Senhor, pedimos que durante esta oração, cada palavra proferida seja uma fonte de encorajamento, de muita fé e esperança para todos os que a ouvem. A Tua palavra seja um farol que ilumine o nosso caminho, nos guiando através das tempestades da vida e das provações da vida. Que cada passagem bíblica citada aqui hoje seja uma confirmação do Teu amor, da Tua fidelidade, do Teu poder de agir nas circunstâncias mais difíceis. Nós rogamos pela Tua graça para que ela seja derramada abundantemente sobre cada pessoa que levantamos em oração, Senhor. Que elas se sintam envolvidas pelo Teu amor, amparadas em Teus braços, renovadas em Teu espírito. Capacita-as a enfrentar os desafios com coragem, com confiança, perseverança, sabendo que és um Deus que opera milagres e que estás sempre ao Seu lado. E em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós oramos com muita fé, Senhor, na certeza de que iremos receber as bênçãos que tanto precisamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado. É sempre uma grande alegria ter a sua companhia. E não se esqueça, coloque logo abaixo nos comentários seu pedido de oração, a sua intenção, aquilo que você tanto precisa, presente ao Senhor. Coloque em oração o seu nome, o nome de um familiar que tanto precisa. Estaremos juntos em oração. E também não se esqueça, compartilhe este vídeo, leve a mais e mais pessoas em esta oração, que elas possam ser tocadas, que elas possam ser curadas, libertas. Leve esta mensagem de paz, de esperança, de bênçãos, a quem tanto precisa. assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine, é claro, aguardo novamente a sua presença, a sua companhia no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Um forte abraço. Um forte abraço. Amém.